Duda, quem me magoou foi você, Duda. Ó, Duda, eu tô com ódio, Duda, eu tô me segurando, Duda. Que se eu for em um bagulho, eu ia ficar de outro jeito, Duda. Duda, você não quer conversar mais nunca, entendeu? Você tá ligado. Então é melhor que eu deixei esse trem quieto. Porque você não... Eu tomei ódio da sua cara. Vê se me...